Vamos tentar fazer uma loucurinha, velho. Depositei mais de 10 mil reais aqui no CSGO.net, como vocês sabem. Depositei 1.920 dólares. A gente gastou 360 dólares até o momento. A gente já pegou a M9 Doppler e a Handwrapped. Então, do nosso saldo real, gastando 360 dólares, já pegamos 1.100. Agora, a gente precisa pegar mais skins. E eu vou tentar, simplesmente, fazer maluquíssimo. Deixa eu ver uma baioneta Doppler, velho. Tem que ter, tem que ter baioneta Doppler, velho. Vamos tentar ganhar essa baioneta Doppler com 1.5%. Vamos na fé, tá ligado? Vamos na fé, velho. 10 vezes. Agora, a gente vai chapuletar uma tentativa de 161 dólares. Por favor, meu Deus! Oi! É nossa! Porra, é nossa! Não, é suas! É suas, clã! É de vocês! É de vocês! Ela veio! Ela veio! Ela veio! Ai, Saulo, como assim é de vocês? Ai, irmão, pelo amor de Deus. CSGO.net, correto? Eu estou sorteando para os meus inscritos, sete facas Dopplers, mais sete luvas azuis. Ai, Saulinho, como eu faço para participar desse sorteio incrível? É só depositar no CSGO.net usando o cupom sorte, você vai ter 40% de bônus no seu depósito e ainda vai participar desse sorteio maravilhoso no mês de janeiro. Eu depositei 1.920 dólares e já saquei 1.600 e ainda tem 1.280 de saldo. Esqueça tudo, velho. Ah, lá ela chegou. Veio Phase 4. Nome em chinês. Nome em chinês. Eu gosto de ver. Gosto de ver o que é esses nomes em chinês, velho. Vale 3 mil fucking reais. Floatzinho 0.078. Vamos ver o que que significa esse nome em chinês. Mano, que filha da puta, velho. Não, isso aí foi muita covardia, velho. Chegar no Japão lá falando só assim, ó. Caralho, mano. Aí fomos pegos de surpresa, mano. Isso aqui foi obra de brasileiro, mano. Isso aqui foi obra de brasileiro, velho. Certeza. Certeza que isso aqui foi um brasileiro fazendo trollagem, velho. Esse japonês não faz essas coisas, não, mano. O japonês não faz isso aí. Foi obra de Brasil. Deixa eu ver aqui, mano. Como está essa faquinha, pelo menos. Ela está maravilhosa, velho. Ela é praticamente all black no play side. E o back side com bastante azul. Float 0.078. É uma faca maravilhosa. Caralho, mas me pegou de surpresa legal aquela... Caralho. Ô, MTK. Essa porra aí é isso mesmo? O MTK, ele mora no Japão, guys. Isso daqui significa real. Você é um merda? É o pior xingamento. Caralho, esse é o pior xingamento que tem. Você chega assim na cara de um maluco no Japão. Sai a Kudanai. Ele te mete um murrão. Tipo, você é o extremo de merda. Mano, o pior é que chegar na cara de alguém e falar... Mano, tu é o extremo de merda. É um xingamento foda, né, velho? Aí o cara vai responder assim... Apla, puta que paliu. Profitou por que que isso? Não tem garantia. Essa faca aqui mesmo a sua. Não tem garantia. Não tem, não tem garantia. Caralho, velho. Mano, deu bom pra caralho. A gente gastou um total de... 120 com mais 160. Deu 280. Gastamos 280 dólares pra ganhar uma faca de 512, velho. Safe demais, mano. Safe demais. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposite utilizando o cupom SORTE. Ele te dá 40% de bônus no depósito. E você ainda pode participar do sorteio mensal de simplesmente 7 facas dopplers mais 7 luvas azuis. Que já está criado. É só você ir participar e pra participar tem que usar o cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma